Sr. Presidente, eu também queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e os demais elementos do Conselho Diretivo, o Sr. Secretário-Geral e dizer-lhes que é sempre com muito gosto que como autarca para toda a vida me confronto com a vossa presença e vos acompanho naquilo que é o exercício de uma tarefa espinhosa para quem tem de ser desde logo e também em primeiro lugar Presidente da respectiva autarquia. O PSD tem sempre a capacidade de nos surpreender. Qual é o objetivo desta audição? Vamos lá ser claros. Qual é o objetivo? A defesa da floresta? Claro que não. É aproveitar o descontentamento dos autarcas que o apanhado que fizeram na comunicação social bem o demonstra. Diz o PSD, o Governo transfere para os municípios uma responsabilidade que é a sua do Governo. Isso não é de todo verdade. Isso é o que escreveram e não é de todo verdade. Como corolário desta interpretação da realidade, arma-se agora em defensor do poder local e propõe ouvir e sentir o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e o Secretário de Estado das Autarquias Locais com o intuito de responsabilizar o Governo pelo que vier a correr mal. É o único objetivo. Aliás, eu recordo-me bem das palavras de alguns deputados ditas no ano passado acerca do que poderia vir a acontecer em 2017. Em caso de emergência ou catástrofe, não se questiona quem é a primeira entidade titular do dever de auxílio. O conhecimento da realidade local é decisivo. Ninguém conhece melhor o terreno que os autarcas. A atribuição e competência desse deve ser da entidade ou da pessoa mais próximo da ocorrência, quem melhor puder evitar o perigo. Todos somos proteção civil. É um slogan muito certo. Diz o PSD que resulta da lei do Orçamento de Estado que até 15 de março os proprietários e arrendatários dos frutuários, bem como outras entidades que a qualquer título tenham terrenos confinantes com edifícios inseridos, estão obrigados a procederem aos trabalhos de gestão de combustível. Não é verdade que assim seja, porque já o Decreto-Lei 124 de 2006 ou a Lei de 76 de 2017 diziam o mesmo. Diziam o mesmo. Se tal obrigação não for satisfeita até essa data, a Lei do Orçamento de Estado obriga as câmaras municipais a garantirem a realização das mesmas. Não é de novo a Lei do Orçamento, mas aqueles desplomas referidos que o diziam. que já era assim, como é fácil comprovar com o artigo 15. Esta é uma realidade, não vale a pena fugir a ela. Por que chegámos aqui? Por que é que houve incêndios e foram o que foram em 2017? O que falhou? Porque estavam os terrenos como estavam, cheios de mato. Quem não cuidou da segurança das casas, zonas industriais e povoações? Sempre o governo? Isso é um tiro ao alvo que nos faz errar a pontaria. Desde o Decreto-Lei 124 de 2006 à Lei de 76 de 2007, repito que as autarquias têm obrigações na gestão das redes secundárias de combustível. As câmaras e as juntas de freguesia, por delegação das câmaras, podiam-se substituir aos proprietários. Num país em que 97% podiam e deviam, é evidente que ninguém deixa até por querer. Num país em que 97% do território é privado, deviam ser os proprietários, e ninguém fala dos proprietários, isto é como se fosse tudo público, que têm em primeiro lugar de cumprir o dever de prevenção. Ou não é assim? Eu acho que é assim. Aos proprietários parece que ninguém quer responsabilizar, toda a gente tem medo do voto ou de outra coisa qualquer. Quando tal não acontece, é criminoso deixar andar. Alguém tem de agir no terreno. E são as autarquias quem melhor sabe o que se passa nos territórios. Os 50 milhões são pouco, é pouco dinheiro, não vai chegar para as intervenções necessárias. Eu acredito que não, de certeza absoluta que não. Pois que se reforça essa verba. Quanto a sanções ou as autarquias que não cumpriram, isso nem pensar. É absolutamente intolerável que isso aconteça. E o grupo parlamentar do PS pensa desta maneira. Mas não podemos correr o risco de deixar tudo como antes, à espera da sorte ou dos milagres. Chegar ao avião de 2018, com o país em risco máximo de arder. As autarquias têm particular responsabilidades em matéria de proteção civil. Toda a legislação, a começar pelo regime jurídico das autarquias locais, o definem. Particularmente os Presidentes de Câmara têm uma responsabilidade efetiva em domínios de proteção civil. Aliás, já têm competências idênticas no que respeita aos imóveis urbanos. A ordem de demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ponham em perigo a segurança e a saúde das pessoas e ser ressarcido depois pelos proprietários. Isto já acontece assim no domínio do urbano. Se há a possibilidade de aplicar ou não, por analogia, a imóveis rurais, é uma regra do direito que é comumente aceito por todos. Cidadãos, 2017 ensinou-nos uma coisa nova. Os cidadãos até aí não responsabilizavam politicamente com severidade as entidades ou titulares políticos que não cumprissem o dever na área da proteção civil. Isso de empurrar as culpas para o Governo sempre foi chão que deu uvas, isto não tenho uma mínima dúvida, usando este chavão. Já foi chão que deu uvas. Seria até uma desconsideração para o Poder Local Democrático, uma ultrapassagem na gestão e utilização do seu território. Os autarcas sempre souberam assumir as suas responsabilidades na defesa das suas terras e das suas gentes. Mas não deixa de ser curioso essa obrigação das outras que ia se substituir aos proprietários negligentes ou absentistas existir desde 2006, repito, desde 2006, e o PSD ter estado tantos anos no Governo e não a ter revogado. Concordava com ela ou só agora é que discorda porque está na oposição? E já agora, a competência seria de quem? Acha que o Governo Central está em melhores condições que um Governo local em matéria de fogos rurais? O verão é em junho, todos sabemos, e por isso a limpeza ou é feita? Até maio ou não vale a pena? E por isso temos de nos empenhar todos nesse objetivo, as empresas públicas, o Estado, as concessionárias, as autarquias e os proprietários. É muito simples, temos de limpar 50 metros em torno das casas e 100 metros em torno das aldeias. A prevenção é um desafio para 10 milhões de portugueses, disse o Sr. Ministro, e nós concordamos em absoluto com ele. Muito obrigado.